Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois que herdarão a terra. Portanto, não é possível imaginar um cristianismo que não tenha o firme propósito de militar em favor da paz. Nós vamos encontrar no Espiritismo, na terceira revelação, no cristianismo rei de vivo, no consolador prometido, igualmente esse compromisso tácito em favor da paz. Kardec eternizou na letra de próprio punho o que seria a síntese do verdadeiro Espírita. Como reconhecê-lo? Reconhece-se o verdadeiro Espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dobrar, para vencer as suas más inclinações. Significa dizer que, para nós alcançarmos essa condição de verdadeiros Espíritas, nós temos que dobrar as más inclinações que nos atormentam e que fazem prevalecer em nós as nossas imperfeições. Egoísmo, orgulho, inveja, vaidade, ganância. Não há paz onde haja imperfeições. Quando a gente pensa, qual é a resultante do projeto evolutivo? Onde queremos chegar com essa história de evolução? Simbolicamente falamos que queremos chegar à luz. E a luz expressa metaforicamente a ausência de trevas, a ausência de sombras, é a suprema leveza, é a suprema fluidez. Interação com o divino, com o sagrado, é a paz absoluta. Nada me atormenta, nada me apoquenta, nada me chateia, nada me tira do meu eixo, da minha centralidade. Portanto, cristianismo e espiritismo trazem, de forma muito clara e objetiva, o compromisso em favor da paz. Eu vou tentar, no pouco tempo que tenho aqui, compartilhar ideias que resumem a tese, a meu ver, absolutamente verdadeira, de que não é possível instituir o reino de Deus na Terra ou a cultura de paz entre nós, se essa paz não for sinônimo, também, não apenas, mas também, de um uso equilibrado, inteligente e sustentável dos recursos naturais fundamentais à vida na Terra. Em resumo, não é possível um mundo de regeneração, onde há paz, seja um valor civilizatório, se o mundo de regeneração não for um mundo sustentável, por princípio. Não é possível. Aonde há escassez de recursos naturais fundamentais à vida, há um ambiente propício para o conflito, para a disputa, para a guerra. A história da humanidade traz isso em cores vivas. Se a gente pegar, e a França é tão cara aos espíritos, a história de França, a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, o levante da turma contra a realeza, se deu, quando a gente pesquisa a história, sempre houve um abismo entre a elite da França recolhida em Versalhes e a plebe. Isso, por séculos, o que determinou qual foi o estopim do levante, da tomada da Bastilha e do início do período de terror, com guilhotina, tingindo de vermelho o rio Sena. Quando a gente vai pesquisar a história, a gente detecta com muita clareza uma oscilação impermitente de fatores climáticos extremos, extremos, inundações e secos que determinaram o colapso da capacidade dos mais pobres subsistirem de suas próprias colheitas, sobreveio uma fonte em gradientes de desespero e de aflição que resultaram nesse combustível do levante popular contra a realeza. Quando a gente pega a guerra mais violenta, sangrenta e fratricida do século XXI, que está acontecendo ainda, neste momento, na Síria, mais de 500 mil civis mortos. E a gente vai entender como é que aquilo estourou. O regime ainda está no poder de Bashar al-Assad controla, à mão de ferro, diferentes grupos édios, culturais e religiosos. Entretanto, sobreveio, há pouco tempo atrás, a pior seca, a pior estiagem em oito séculos da história da Síria, agravando estados de fome. E isso foi o estopim do levante, aonde já havia tensão, estresse. Essa tensão e esse estresse foram agravados diante daquilo que, do ponto de vista da nossa resiliência fatal, se eu não tenho o que comer, eu posso, ou eu me julgo, por vezes, no direito de buscar o que me falta, dos meus, da minha forma, do meu jeito. Meus irmãos, precisamos estar atentos a isso, porque experimentamos hoje uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. E não sou eu quem diz. Estamos completando 150 anos da Gênesis de Kardec, talvez seja o livro menos conhecido, e aquele mais fortemente impregnado de ciência. Kardec tenta explicar o só que tem inteligente da vida, como é que isso funciona. E os mesmos princípios que regeram, nortearam e inspiraram Kardec a escrever a Gênesis, são esses que determinaram que na comunidade científica, aonde há tantos dissensos e tantas disputas pela ideia prevalente, não se discuta, não há qualquer dúvida, no século XXI, no ano de 2018, experimentamos a maior crise ambiental na história da humanidade, e ela ameaça a paz. Um livro que não é espírita, mas de um autor que recebeu o mais importante prêmio de literatura dos Estados Unidos, o Pulitzer, escrito o livro por Dr. Jerry Diamond. O livro chama-se Colapso. Como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso? Neste livro, Dr. Jerry Diamond resume o conhecimento da arqueologia moderna, que explicou com clareza e objetividade a razão pela qual diferentes civilizações do passado, em diferentes momentos da história, em diferentes lugares do mundo, depois de séculos de existência, desapareceram do mundo. não se sabia exatamente porquê, maias, vikings, os habitantes da ilha de Páscoa, entre outras civilizações, depois de séculos construindo uma cultura, desapareceram. A resposta veio através da investigação de sítios arqueológicos, quando você vai rescatar vestígios, peças de cerâmica, ossada, restos de alimento, esqueleto de animais ou de gente, e você aplica o teste do carbono, que vai datar, vai estabelecer a idade do vestígio. E a partir daí você consegue, com a sucessão de vestígios datados, estabelecer uma ordem sequencial de eventos, e contar uma história, olhando o retrovisor desta, com um nível de certeza próximo de 100%. A razão pela qual essas civilizações desapareceram do mapa, foi que elas deixaram de ser sustentáveis, assim diz o Dr. Jerry Diamond. E o que é deixar de ser sustentável? É retirar da natureza, água, matéria-prima, energia, insumos, acima da capacidade da natureza a repor esses estoques. Eu estou naquela que já foi à terra da lagosta. As lagostas, e eu conheci, o Ceará lá, lá atrás. Não são mais tão grandes e não são mais tão fáceis de encontrar. Precisou instituir o período de defesa, nem sempre respeitado. E por quê? Porque a sanha de luta, a necessidade de retirar para alferir maiores ganhos financeiros no curto prazo, determinaram o colapso no longo prazo. O que houve no Ceará em relação ao lagosta aconteceu no Rio de Janeiro em relação à sardinha. E se vocês fizerem mais longe nessa conversa sobre o risco de colapso dos ecossistemas pesquinhos, consultem o oráculo do Google. E verifiquem por que a ONU, a Organização das Nações Unidas, está sugerindo tratados internacionais para proteger o quê? Atum, salmão, bacalhau. Nós estamos devastando, destruindo, depredando aquilo que não nos pertence. Há uma ética civilizatória que está em jogo também aqui. O caso mais emblemático do livro do Dr. Jerry Diamond é o que aconteceu na ilha de Páscoa, 700 quilômetros quadrados, uma ilha pequenininha, conhecida pelos moais. Aquelas pedras esculpidas. Foi o que sobrou da ilha. E o Dr. Jerry Diamond o que houve ali? Os sítios arqueológicos revelaram. Aquelas pedras trazem esculpidas formas que metaforicamente expressam o orgulho de cada família de Páscoa, de cada clã. Mas não era possível apenas se contener com uma escultura. Era necessário deslocá-la até algum ponto da ilha onde todos pudessem ver. A tecnologia disponível à época era a mais rudimentar possível. Eles achavam que valeria a pena retirar troncos de árvores da florestinha minúscula de Páscoa para rolar as pedras sobre os troncos de árvore e assim deslocar até o ponto desejável aquele bloco. Pelo número de pedras vocês imaginem o número de troncos de árvores que foram necessários para essa empreitada? Moral da história não sobrou floresta. Dizimaram a única florestinha de Páscoa. e daí e o sítio arqueológico vai revelando a ordem sequencial de eventos. Sobreveio um problema em relação à água porque o único rio de Páscoa que era perene água o ano inteiro era protegido pelo verde. Matas ciliares sistema radicular das raízes permitindo que a água da chuva percolasse e se infiltrasse recarregando o aquífero. um sistema equilíbrio. Sem a florestinha o rio que era perene passou a ser sazonal. De vez em quando tem água de vez em quando não tem. Água deixou de ser um recurso disponível 24 horas por dia. Isso representou um problema. Sem a florestinha de Páscoa a lavoura de subsistência dos ilhéus quando tinha uma praga oportunista atacando a lavoura o predador da praga se refugiava na florestinha. Sem a florestinha houve a migração do predador para algum lugar que não era mais a ilha e a praga se tornou devastadora. Sobreveio a fonte. Fonte de proteína animal de Páscoa peixe o peixe não vem a panela tem que pescar como? Com barro feito de que? Madeira que vem de onde? Agora eu não tenho mais a fonte da matéria-prima do barco. As embarcações careceram de reparos e as novas embarcações não podiam ser feitas. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Num dado momento os cistos arqueológicos revelam uma enorme fome uma gigantesca fome que resultou na disputa violenta pelos poucos víveres que estavam disponíveis registrou-se o reaparecimento de algo que os ancestrais dos Ilhéus de Páscoa já haviam praticado e ficou perdido na história o canibalismo ressuscitado o canibalismo violência guerra disputa numa palavra é o nome do livro Colapso eu vou sair do livro do Dr. Jerry Diamond e vou lembrar um episódio que teve lugar há quase 10 anos atrás na verdade 13 anos atrás a passagem de um furacão devastador nos Estados Unidos chamado Katrina e eu não sei explicar a razão pela qual os furacões mais violentos da história tem nome de mulher o fato é que furacão não é propriamente uma surpresa nos Estados Unidos eles têm um dos melhores radares meteorológicos do planeta quando aparece um redemoinho no Atlântico Norte esse redemoinho se avoluma e se aproxima da costa oeste costa leste nos Estados Unidos eles emitem alertas se ele se aproximar perigosamente do continente brasileiro ia adorar furacão porque quando o furacão se aproxima é feriado as autoridades americanas anunciam feriado para que? não queremos óbitos não queremos pessoas feridas saiam de casa quem tiver dinheiro viaja vai para outro lugar quem não tiver se abriga em lugares públicos os abrigos públicos tragicamente o Katrina entrou pelo Golfo do México e alcançou o sul dos Estados Unidos a parte mais pobre do país o delta do Mississipi berço do blues ibequim lavouras de algodão o canto triste do blues Nova Orleans devastada um dos maiores abrigos dos Estados Unidos em Nova Orleans o superdome abrigou aproximadamente 60 mil pessoas que lá chegaram como vocês aqui hoje educados acordados voz mansa a gente sabe a gente sabe ser educado quando a gente quer esse termino civilizatório quando nos convém a gente sabe gastar chegaram lá para dormir em colchonete passar dois ou três dias não nas melhores condições de habitabilidade mas é o que temos para hoje bota o colchonete do lado pergunta para a pessoa olha você se incomoda eu leio a noite você deu uma luzinha não sei se eu ronco também se você não tiver problema eu já estou avisando para não ficar de mau cabelo eu vou lá buscar uma aguinha você quer cordialidade absoluta passaram-se dois ou três dias o Catrino varreu no mapa parte de Nova Orleans e chegou para a emissidão que estava lá dentro de público uma pessoa como eu estou fazendo aqui com o microfone para dizer tem uma boa e uma má notícia a boa notícia é que o furacão passou a má notícia é que vocês vão continuar aqui porque o furacão destruiu os diques e segregava as águas fétidas e poluídas do Mississipo de Nova Orleans que é a área de Baixão a água invadiu estamos ilhados foi a época da segunda invasão do Iraque em que o genocida George W. Bush determinou de forma covarde a invasão de Bagdá centenas de milhares de civis mortos por petróleo por petróleo faltou guarda nacional o equivalente à defesa civil nos Estados Unidos quando houve o anúncio dentro do Superdome a rádio corredor a rádio peão dependendo do lugar do Brasil ela muda de nome é a rádio fofoca Chico Xavier disse certa vez que a fofoca era um dos piores inimigos do Espiritismo começou a circular em edição extraordinária o seguinte eles não estavam preparados para isso talvez falte comida ih, talvez falte água ih, estão dizendo que vai faltar rapidamente foram organizadas milícias que subtraíam a cozinha dos víveres sem respeitar a hora da refeição foram registrados eu tenho que resumir com o tempo hoje foram registrados homicídios suicídios estupros no banheiro a ordem civilizatória as regras de convivência ficaram em segundo plano diante de um cenário de eu sou filho de paraibano esse ditado veio dessa parte do Brasil faria porca meu pirão primeiro eu não estou dizendo que em todo lugar onde haja escassez a primeira resposta seja a violência mas eu estou afirmando aonde há escassez o ambiente de beligerância de disputa fratricida pelos recursos é fato no contrário não teríamos por exemplo o pentágono que é o braço militar da casa branca nos Estados Unidos produzindo uma vez por ano um relatório sobre cenários de mudança do clima aquecimento global em agravando-se a situação como acontece muda-se ciclo da chuva eleva-se o nível do mar em função do degemo das calotas eventos extremos como furacões estufões tempestades chuva seca o nordeste escapou agora de uma não totalmente bem voraz e vai se acabar o semi-álido se tornará álido anotem isso é ciência não é chute então nós estamos vendo um mundo em transformação e essa transformação não nos favorece significa que grandes contingentes de pessoas nós estamos vendo hoje a marcha dos hondureiros em relação aos Estados Unidos é algo por aí hordas de seres humanos que não se sentem à vontade no lugar onde eles estão porque não é possível plantar não é possível colher não é possível comer não é possível viver não é possível trabalhar o que eu faço aqui? eu vou procurar um lugar melhor para mim e isso determina a instabilidade na geopolítica internacional bem-aventurados os mansos e pacíficos porque darão a terra nós precisamos resgatar esse sentido no mundo em crise e em crise ambiental também não esqueça é importante a gente trazer para o nosso debate na comunidade espírita o que está em jogo quando a gente eventualmente sofoca a reforma íntima mas a reforma íntima compreende a relação estabelecida entre eu e o meio em que eu estou inserido Jesus teve que botar peixe na rede teve que multiplicar pão e vinho para haver instabilidade social nós precisamos atentar para os riscos do nosso tempo e a aplicação do evangelho de Jesus com inteligência 150 anos da Gênesis usa a ciência por que não? para promover um ambiente de paz entre nós até porque como disse não somos donos de nada aqui a começar pelo próprio povo é interessante no congresso espírita mundial em Portugal eu perguntei para os irmãos portugueses que estavam lá Portugal tem lei do inquilinato do aluguel tem ora pois quem aí vive de aluguel como eu falei vamos lá devem assinar o contrato e quem que diz o contrato? o contrato diz que tem o proprietário e o proprietário cede por um tempo a locação do imóvel e antes de entregar o imóvel o fotografa tudo diz por escrito como é que eu estou entregando ao final do período o locatário deverá entregar o imóvel no mínimo nas mesmas condições em que recebeu se quiser no meio do caminho até bem vindo pode fazer alguma benfeitoria ah eu quero botar um tanto de mármore carrada no banheiro o proprietário vai dizer eu não pago nada se você quiser você faz depois deixa bom tudo bem pode fazer benfeitoria tudo bem perdação não vai pesar na multa portanto existe o contrato de locação que rege o mercado de aluguel a pergunta é vocês conhecem o contrato de locação espiritual além do inquilinato espiritual vocês conhecem? não? o povo do Ceará não conhece não? não vi eu vou ter que contar isso aqui quando nós reencarnamos no mundo da matéria ainda somos fortemente atraídos pelo que tem aqui desenvolvemos e construímos apego em relação a tudo que temos minhas roupas meus sapatos meus sapatos me sopraram aqui porque eu acho que tem sapatarias domésticas incríveis meu closet meu carro minha casa meu apartamento meu tudo minhas letras do tesouro minha renda fixa calma meu patrimônio meu patrimônio aí você desencarna levou o que? nada então nada te pertencia tudo isso ele foi concedido por empréstimo ferramenta pra que? evoluir de preferência ai meu corpo meu corpo meu corpo é meu não aquilo que Francisco já se chamava de jumentinho é ferramenta pra que? pra te conduzir é o veículo nessa encarnação aonde o seu espírito imortal precisar ir para realizar de preferência aquilo que conspire em favor da sua evolução no emprego do seu tempo e da sua energia até que o cavalinho colapse ele tem prazo de validade tadinho tem uma hora que ele opa agora não dá amanhã não foi bom enquanto durou e ó a gente volta nada nos pertence mas eu me desculpa é sempre bom lembrar e no exercício do desapego quando a gente fala de reforma íntima considerando a lei do incriminato espiritual tudo o que fazemos uso para cumprir o sagrado objetivo a nobre missão de dar mais um passo a frente na direção da luz precisa levar em conta a ética de devolver ao dono aquilo que usamos no mínimo nas mesmas condições significa dizer que aquilo que a gente está usando todo santo dia em termos de água matéria-prima e energia vai demandar cuidado redobrado e atenção espiritismo e ecologia nascem no mesmo período histórico isso é muito interessante segunda metade do século XIX eram palavras que não existiam Kardec deixou claro isso na introdução no livro dos espíritos o que é espiritismo não existia essa palavra se você for no dicionário você vai encontrar lá espiritismo no original em francês existia espiritualismo mas não espiritismo é um neologismo que Kardec criou para designar algo novo uma nova filosofia espiritualista muito bem ecologia também e curiosamente espiritismo nasce em 1857 lançamento do livro dos espíritos França nove anos depois na Alemanha país fronteiriço um naturalista chamado Ernest Haeckel cunha uma nova palavra para designar algo de novo ecologia ecologia significa literalmente estudo da casa logo estudo oicos casa ou lar estudo da casa estudo da casa e é interessante outra sinergia entre espiritismo e ecologia homens de ciência porque Kardec era cético deixa eu abrir um parênteses aqui quem leu a biografia de Kardec sabe que aquele homem era profundamente cético ele já tinha ouvido o galo cantar das mesas de antes ele não estava nem aí para as mesas de antes tem mais o que fazer aí tem um amigo dele italiano que ficou buzinando falando você tem que ver você tem que ver você tem que ver você tem que ver pronto investigou a curiosidade do Kardec Kardec entrou para não sair mais construiu uma doutrina a partir da comunicação com inteligências era um cético um homem de ciência não foi dado a superstição o misticismo homem de ciência espiritismo é uma filosofia espiritualista baseada em ciência com aspecto religioso que lhe ofere ofere nobreza ao lado nove da doutrina da elevação espiritual assentada a elevação espiritual em ciência Kardec era cético um homem de ciência tem que ser cético você não pode formular uma teoria já posicionada no tabuleiro o homem de ciência duvida de tudo e o ponto de partida dele é o zero absoluto eu não sei de nada eu vou investigar o que os fatos demonstrarem será a argamassa da arquitetura de um novo edifício que é a minha tese é a hipótese é aquilo que eu estou afirmando que é a realidade Hegel e Kardec eram homens de ciência e lançam sobre o universo um olhar que não é uma visão que não é linear simplista é uma visão complexa holística o que seria o universo? um conjunto de fenômenos interligados interdependentes que interagem o tempo todo está todo mundo no mesmo barco isso é o universo nossa visão materialista imediatista sensorial não alcança até hoje o que o espiritismo e o que a ecologia sugerem se liga na missão você está no universo onde está tudo conectado tudo espiritismo e ecologia portanto também abordam de forma muito interessante e criativa a questão do tempo os espíritas e os ecologistas prestam muita atenção no tempo os ecologistas dizem experimentamos uma crise ambiental sem precedentes na história e não podemos mais poluir a terra poluir o ar emitir gases estufa agravando aquecimento global produzir resíduos como se não houvesse amanhã e como se a terra tivesse poder de digerir tudo o que a gente joga fora no lixo destruímos florestas fauna fora como se não houvesse consequências para nós num universo interligado interdependente aí os ecologistas dizem não há tempo a perder é preciso desacelerar imediatamente essa ordem de grandeza e de destruição porque a natureza se vira muito bem sem mãos nós dependemos visceralmente do meio ambiente esse é o ponto não é salvem o planeta é salvem-se esse é o ponto ambientalista não fala mais cuida do plano cuida de você agora para cuidar bem de você para ter água matéria-prima energia solo fértil ar puro você tem que cuidar bem do environment do que está à volta porque você não está desconectado descolado disso aí portanto os ecologistas botam pilha dizendo não temos todo o tempo do mundo Gaia não suporta qualquer tipo de agressão e o espiritismo diz o que? se liga no tempo embora sejamos reencarnacionistas e espíritos imortais esse tempo esse intervalo de tempo no mundo de transição a gente está no período de transição provas e expiações para regeneração aí daí essa encarnação é chave por quê? a frequência do planeta muda a vibração vai junto aqui reencarnaremos aqueles que tivermos a vibração compatível a frequência na mesma vai temos que vibrar na mesma banda larga se é que me entende esse é o ponto esse é o ponto ajusta o teu wi-fi porque você pode não estar na mesma sintonia porque desperdiçou tempo dizendo eu vou deixar para outra na outra eu resolvo isso é direito o seu livre arbítrio soberano você pode não reencarnar aqui e vai para onde? para o planeta compatível leia o exilado de capela cada um só cada um o que não falta é lugar aí no universo portanto espíritas dizem não desperdicem tempo e energia essa é uma encarnação chave você quer o melhor para você? acredite o melhor é reencarnar aqui esse planeta está óbvio elevando o seu coeficiente vibracional e para cá retornaremos aqueles que estivermos em condição de vibrar não desperdicem espíritas ecologistas é muito bonito isso falam de lixo só que o espírito não se tocou que a gente fala de lixo ele fala muito de lixo ecologista fala do que? cuidado com o que você está descartando por aí lembra isso que pertence você deu um nozinho num saco plástico botou lá para alguém levar embora aquilo continua sendo teu para onde for e fica registrado aonde? aí vamos evocar Divaldo citando os hebreus no livro da vida hello reduza volume de lixo recicla faz compostagem dá o seu jeito se gerar lixo é inevitável faça isso com inteligência homo, saco e saco feito imagem semelhança do pai é teu lixo não existe lá fora você pensa educador ambiental educador ambiental fala assim aquela tradicional frase joga o lixo lá fora não tem lá fora a casa é uma só aonde o nosso lixo estiver ele vai estar gerando um ou outro impacto o que dizem portanto os ecologistas importante se dar conta do consumo consciente reduzindo o volume de lixo descartando a embalagem que não vale a pena eu estou vendo de uma cidade que foi a primeira capital a abolir canudo plástico descartável a gente está na luta lá contra o lado dos plásticos eu não preciso de canudo para beber qualquer coisa desculpa é vó a gente olha e a pessoa fala assim não quero não preciso na padaria a mulher está aqui testemunha bota lá o pão francês o pãozinho dentro daquela sacola de papel pago ok não vou levar o pão na mão mas bota num dia de sol como hoje a sacola de papel pago dentro da sacola plástica não quero eu não preciso muito obrigado cristianismo é atitude ah mas eu vou faltar com a educação Jesus foi parado na cruz por quê? incomodou para burro os poderosos da época a cultura da época os tablos espírita rumo ao mundo de regeneração e não incomoda ninguém hum hum tem algo errado aí não é sinal de saúde estar bem adaptado a um planeta doente a gente precisa fazer diferente muita coisa falar é fácil difícil é no dia a dia praticar fazer mesmo acontecer portanto os ecologistas estão denunciando cuidado que a lixarada está aí e os espíritas dizem o que quando o assunto é lixo leiam após a tempestade livro ditado por Joana de Ângeles psicografado por Divaldo Pereira Franco no ano de 1974 capítulo 3 poluição e psicosfera poluição e psicosfera nesse capítulo Joana de Ângeles chama Jesus de um sublime ecólogo e diz de forma coerta linda Joana ela diz que a poluição visível nasce no invisível essa invigilância de sair descartando de forma leniente nasce aqui esse descaso com o mundo a nossa volta tem origem aqui uma questão de sensibilidade e ética e ela diz precisamos cuidar bem na nossa sintonia na nossa frequência das nossas emoções e dos nossos pensamentos porque nós não temos a menor noção de como oscilamos no intervalo de um dia em momentos de equilíbrio em momentos de devaneios transitando por frequências baixas oscilamos lucidez e loucura sanidade e sanidade ao longo de um dia e ela diz o vigiar e orar de Jesus traz uma função profilática porque toda vez que eu estou com um pensamento invigilante eu produzo formas pensamento que vão saturando meu campo eletromagnético minha psicosfera pensamento invigilante gera resíduo lixo Adriano não estou vendo nada sorte sua que é evidente ver e aí você que nem escolhe um quadrinho fica com aqueles balões à sua volta saturados de formas de pensamento que contaminam o seu campo eletromagnético psicosfera é uma palavra que a gente gosta espírita gosta que diz respeito ao campo eletromagnético que todo ser vivo possui seja ele vegetal animal ominal na nossa no nosso degrau evolutivo ele é mais sofisticado o nosso pensamento é complexo nossas emoções são mais buriladas significa que a nossa psicosfera o nosso campo eletromagnético ele tem um shape um design uma certa luminosidade uma textura e um odor compatíveis com a qualidade dessa emissão e já eu não significa o que? coleta semelhinho remove da sua psicosfera o que não merece te acompanhar o que a fé me faz acompanhar do culto do evangelho no lar é a faxina doméstica tira da tua casa me as das formas de pensamento que ficam lá em abundância que você trouxe da rua trouxe para o trabalho ou fabricou dentro de casa e quando isso se acumula você produz um lixão doméstico é lixão que atrapalha o seu sono causa inapetência não tem vontade de comer estados depressivos falta de esperança eventualmente depressão tem por vezes ideação suicida por que? vigilância que se traduz no acúmulo de resíduo que tipo de resíduo mental você faz no futuro eu dou aula de jornalismo ambiental na Pontifícia Universidade Católica do Rio há 14 anos na minha próxima encarnação se eu voltar a ser professor e falar de ecologia sustentabilidade de minha mente eu vou ter que falar da poluição nos dois planos vou dar aula holográfico data show holográfico mostrar pessoal olha só tem a poluição densa energia densa e tem a poluição astral e a gente precisa saber que existe porque intercorre é intercorrente da qualidade de vida da matéria tudo está interligado tudo está interligado não é porque eu estou no shopping center que eu vou te deixar de falar de outro assunto que diz respeito a sustentabilidade no mundo de regeneração o consumo favorece a vida eu não vou discutir isso a gente precisa consumir para viver fato quando você coloca o sufixo ismo na palavra consumo não estamos mais falando do consumo do que eu preciso para viver eu estou falando de algo que a nossa cultura está confundindo com lazer e entretenimento vamos passear no chão aí alguém vai fazer a pergunta infame você está precisando comprar alguma coisa aí o outro olha para você e por que eu preciso o que os ecologistas dizem sobre consumismo tudo o que eu consumo tudo smartphone roupa tudo o que está aqui prédios luminárias roupas carros eletrodomésticos eletroeletrônicos tudo o que vocês estão trazendo para esse congresso tudo o que vocês vão levar material é feito de pedacinho de planeta eu vou sintetizar novamente no trinômio água tudo leva água o trachá de vocês precisou de água para ser feito a roupa o relógio matéria-prima e energia para fazer a confecção o planeta é um só os recursos são finitos se eu me divirço colecionando bens e objetos se eu gosto da brincadeira de aparecer na revista de fofoca e é ridículo isso me perdoem mostrando meu novo closet minha coleção de carros meu castelo com tudo que tem dentro o meu olhar já está completamente contaminado da nova ciência sabe o que eu estou vendo pela frente água matéria-prima e energia quem é professor aqui por favor estude ou aplique para os seus alunos uma ferramenta metodológica para fazer a contagem do quanto de água do quanto de matéria-prima e do quanto de energia as coisas demandam calcule a sua pegada ecológica ecológica ou futre pegada ecológica vai no oráculo lá pisco pegada ecológica você vai se surpreender porque pegada ecológica vai perguntar para você tem carro não tem ou dá quanto de carro come carne ou não come ou come quanto de carne mora onde o que você tem dentro de casa aí o software no final vai dizer assim o seu estilo de vida demanda uma área de planeta expressa em hectares equivalente a X aí você fica nota e aí o software que é meio que não é o software ele diz assim se todos no mundo forem iguais a você uma civilização de todos quantos planetas seriam necessários para suportar uma civilização de pessoas iguais a você faça esse exercício com seus alunos faça o exercício dentro de casa isso é século XXI isso é responsabilidade evangélica isso é cristianismo em 2018 afinal de contas Jesus já estava aqui há 5 milhões de anos atrás ele é o governador da terra ele presidiu os fenômenos que resultaram na formação de Gaia por isso que Joana chama de o sublime ecólogo portanto não se consome por prazer ou diversão o certo o correto do ponto de vista ético é consumir o que você precisa e a gente desenvolver habilidades para não ser tão vulnerável a palavras mágicas mas de negra líquidação promoção off tem expressão mais magia negra do que black friday então me perdoe você tem o direito de entrar na loja que você quiser a hora que você quiser para comprar o que você quiser agora do ponto de vista dos valores do mundo de regeneração no mundo que experimenta uma crise ambiental sem precedentes você tem a obrigação de perguntar antes de comprar qualquer coisa pergunte para você eu preciso disso é só um não é tão difícil os ecologistas portanto estão em alerta se nós continuarmos consumindo achando que isso é lazer e entretenimento se nós não entendermos o consumo como ato político discriminando marcas se informando se eu comprar dessa essa marca respeita a legislação trabalhista respeita a legislação ambiental ela tem certificação ambiental ela tem seno verde ela tem um compromisso do ético se eu sou um consumidor invigilante eu estou no ato de consumo premiando infracor que mundo de regeneração é esse que eu compro de uma forma qualquer isso não é essa maneira o que diz o espiritismo o que diz o espiritismo eu devo dizer para vocês eu estou estudando isso há quase 30 anos eu sou espírita menos tempo 27 anos é mesmo é interessante como o espiritismo foi pioneiro e protagonista no século XIX quando nas leis morais é lei uma das leis morais que é a síntese da minha fala aqui hoje a lei de conservação lei moral de conservação lá por exemplo há claramente a distinção do pedagogo top que era o professor de colímpia na codificação na arrumação das perguntas e respostas divisão dos capítulos ele abre a seguinte retranca necessário e super ele faz a distinção no século XIX quando não havia ainda curso de publicidade marketing propaganda não havia shopping center não havia sofisticação desses rudimentos que remetem ao consumo compulsivo perdulário dos recursos 1857 lei de conservação necessário e super é Kardec e aí tem a pergunta 705 pra mim estranhamente proferida do século XIX porque Kardec indaga a espiritualidade maior nos seguintes termos porque a terra nem sempre ao homem oferece o necessário meu Deus que pergunta estranha do século XIX como assim porque a terra porque a terra nem sempre ao homem oferece o necessário no século XIX havia apenas um bilhão de pessoas encarnadas hoje são 7.3 próteses um bilhão o planeta nem era totalmente conhecido os mapas da época eram disformes em relação ao mapa de hoje e Kardec já está dando a espiritualidade porque a terra nem sempre oferece o necessário a resposta é um tanto longa linda não quero não quero entediá-los vou pegar a parte que eu acho mais bonitinha a terra ofereceria ao homem sempre o necessário se for necessário soubesse o homem contentar-se para mim a resposta está clara aonde há escassez de um lado é porque há opulência a ostentação do homem a terra tem o suficiente para todos não há dúvida se há tanta escassez para tantos é porque a gente criou a desigualdade a desigualdade não é obra de Deus pobreza, miséria e exclusão não tem nada a ver com Deus me permitam falar muito rapidamente do primeiro Papa Francisco da história é interessante vocês estudarem o que é intrigante a tradição católica determina que quando um Papa morre ou mais recentemente inaugurar agora o direito de abdicar aí faz nova eleição Pedro XVI ficou faz eleição na Capela Sistina os cardeais se reúnem e a tradição católica diz essa eleição vai definir o novo Papa não pela vontade dos cardeais mas este novo Papa será ungido pelo Espírito Santo porque eles acreditam o sagrado se manifesta enquanto rolava a votação dentro da Capela Sistina a multidão do lado de fora no frio esperando quem vai ser o Papa que eu quero ser abençoado na hora que ele aparecer aqui pronto é desculpa não é assim né e aí porta trancada abre a porta quem foi escolhido um argentino cardeal perdão e um cardeal brasileiro se aproximou dele saudando e dizendo não esqueça dos portos antes dele escolher o nome e a caminho da sacada ele já escolheu o nome Francisco aí você haverá de perguntar por que que nunca houve nessa longa história da igreja nem o Papa Francisco o nome de um Papa assinala a direção de um pontificado que o Papa não é só chefe da igreja chefe político e o nome está evado de simbolismo Papa João já houve 23 então quem escolhe o nome João ah João ele vai seguir aquela linha aquela tendência Papa 16 Papa Francisco 0 vem o argentino espalhe com o nome Francisco e começa a surpreender na largada pela multidão reunida no frio na praça São Pedro todo mundo esperava venha só aí vem o quadro e diz assim vamos buscar o Papa do fim do mundo reze por mim virou as copas depois a gente vai entender porque ele pediu para rezar por ele e aqui eu vou emitir uma opinião pessoal mas o Papa e sustentabilidade em Francisco o Palvereiro de Assis é o padroeiro da ecologia está conectado com o tema de aqui hoje quem foi Francisco de Assis pouco mais entre os 100 anos atrás reencarna na Úmbria João Evangelista filho de Leto apóstolo de Leto de Jesus o único que não foi supliciado que acompanhou Maria até o final da encarnação discípulo de Leto o menino João reencarna filho de Bernadon comerciante rico e o comerciante se frustra vendo o filho envenenar para o outro lado que outro lado foi esse Francisco reencarnou com a missão de resgatar o Evangelho de Jesus e constranger uma igreja corrupta e opulenta ele foi desruptivo ele constranger o Papa da época em trajes andrajosos parecia um mendigo quando chegou no Vaticano há alguns escassos registros desse encontro em que o Papa teria tido uma visão vendo aquele homem daquele jeito falar como ele falou do Evangelho o Papa do fim do mundo quando assumiu o Vaticano substituiu o crucifixo de ouro por um de prata deixou o sapatinho prado para os outros resolveu não dormir nos aposentos suntuosos do Papa para dormir no dormitório menos luxuoso resolveu comer no bandejão do Vaticano inaugurou uma lavanderia dentro do Vaticano para os pobres de Roma lavar a roupa lá fez o saneamento básico do Banco do Vaticano acolheu homossexuais eu declaro ações que constrangeram a cúria dominante conservadora entre outras e outras providências o francistanismo resgata o sentido do Evangelho de Jesus não se dobrando as conveniências no tempo de hoje falar de sustentabilidade no meio espírita significa business as usual fazer como sempre se fez não nos convém é preciso coragem para ser cristão e muito mais coragem para ser espírito se você construir a convicção da fé raciocinada você está vivendo como eu o drama da consciência você vai ter que aplicar na sua vida no seu dia a dia aquilo que você sabe ser o certo se você assinou a lei do inquilinato antes de reencarnar e eu assinei o contrato não basta ser um bom cristão um bom espírita porque eu preciso devolver esse planeta no mínimo em condições de navegabilidade e da habitabilidade que eu sendo talvez o mais egoísta se for o caso o mais egoísta dos espíritas porque que ele deve ser sustentável ele é reencarnacionista e se ele reencarnar aqui não faz sentido ele reencontrar pela lei de causa e efeito os danos que ele causou e que agravaram um projeto coletivo nós precisamos fazer muita coisa diferente entre outras razões nós que dizemos que o acaso não existe adoramos citar isso como um manto o acaso não existe é adesivo em carro que é assim o acaso não existe aí embaixo a gente se apropriou da frase a frase é nossa a gente vem dizendo para os outros o acaso não existe o acaso não existe então ouve essa diz o destino que nós sejamos nesta encarnação brasileiros quem é brasileiro é filho da pátria a única no mundo que tem nome de água está inserido num território maravilhoso diverso é a maior potência megabril diversa do planeta que detém 12% da água doce superficial de rio nenhum outro país tem essa quantidade de água a água é fundamental a vida a maior floresta tropical úmida do planeta nada se compara a Amazônia nada nem outro país tem tanta vida catalogada e conhecida pelo menos 20% de todas as espécies vegetais e animais já estudadas pela ciência estão aqui e em alguns lugares elas só ocorrem endemicamente ou seja algumas espécies só ocorrem na Amazônia outras só na Caatinga outras só no Cerrado outras só na Mata Atlântica no Pantanal no Pampa Gaúcho só ocorrem no mundo inteiro ali não conheço nenhum outro país do mundo que possa dizer eu posso aumentar a produção agrícola sem precisar tirar da frente uma árvore sequer o acaso não existe diz o destino que a maior nação espírita do mundo esteja aqui todo dia eu me pergunto o que isso quer dizer nós estamos cuidando de um patrimônio que não é só que o momento presente e quanto melhor e mais inteligentemente ele for cuidado mais interessante ele se torna para gerações futuras mais essencial ele será para sustentar a base da resiliência das gerações futuras e por favor quando o Papa entre espíritas eu não estou falando dos seus filhos e dos seus netos só estou falando de vocês reforma íntima para promover a paz dentro de nós e uma vez construída a raiz que haverá de fecundar em solo fértil da paz dentro de nós promover a paz ao nosso derredor não a paz possível num mundo destroçado ambientalmente ou fazemos a nossa parte ou teremos uma condição de espírita de fachada de fachada de fachada de fachada de fachada de fachada de fachada